oi gente é que acabei de fazer o negócio ali é bem eu tô tira que tira que pedaço ali aqui é inchado aqui né eu acabei de trabalhar até agora rapaz amanheci o dia também nem tá certo em cedo pra cá e cedo pra cá pra mim fazer pedaço de plantar cama e um capinzão aqui é um capinzão como estão vendo aqui e aí é que tudo plantando mandioca banana aí mamão madurando pode ver talvez não está dando muito muito certo mamão madurando aí ó mamão aí eu tô tirando esse pedacinho aqui ó ó mandioca tá nascendo já ó mandioca tá nascendo eu plantei a época de plantar mandioca é o primeiro mingonte de setembro o que aconteceu mas tava chovendo quer dizer que não choveu o que que eu fiz se não choveu o que que eu fiz eu plantei ela e moiei pra ser pra dar mais mandioca né que que se faz com mandioca você corta ela corta ela deixa ela assim no lugar assim lugar assim corta deixa ela no lugar quietinho assim tudo cortadinho que é que a por ser corta mandioca não chama se corta rama chama picar rama você tem que dar duas pancadinhas assim ó a rama tá aqui ó a rama tá aqui ó ó ó a rama tá aqui você dá uma pancadinha toque o outro aqui ó toque aí ela tem que quebrar sozinha ou você vai terminar com a mão você tá entendendo bem que é né tá aqui tá aqui abaixo três oi três oizinho vai nascer e aí tá aqui tá aqui ela com facão ela ela cai sozinha o pedaço tá 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 vai cair aí você deixa não deixa moiar não se não pode moiar não que aquele leite que sai que vai sair as raízes depois da mandioca a ver é mas se se lavar vai sair raiz mas não vai dar mandioca rapaz tô falando para você ué viu aí eu tô tu pode ver tudo plantado aqui tem cento e poucos pés aqui é um pedacinho pequeno mas é um pedacinho que dá para né melhor que comprar rapaz o preço da mandioca tá cinco reais um quilo mandioca de cascada aqui eu fiz esse pedacinho aqui pra plantar cana né entendeu plantar cana a ver que você planta cana não você planta cana os oizinhos de uns cinco cinco gomos a mandioca quanto menos broto nascer mais ela produz mas ela é mandioca mas vai comer raiz já a cana não a cana quanto mais mais é porfiar é melhor que vai dar mais cana para chupar quer dizer mandioca você como a raiz e a cana você chupa já o caulo dela né o caldo dela então então aproveitando fazendo essa essa passarela vim aqui ó tá vendo aqui fazendo passarela vim daqui daqui para outra parte lá é senão vai ter que rodear por lá aqui rasguemos aqui para fazer um canalzinho aqui ó aqui queria aqui tem peixe cara aqui é que eu peço o peça cada tambacuzão para para nós comer eu mesma mulher nós peço aqui ó cada tambacuzão doido então aqui tá a a a a área que eu fiz né de 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 pra pra gente é plantar mandioca e essa área aqui eu plantar mandioca aqui ó a área aqui ó é daqui uns 30 pé de mandioca de mandioca que mandioca rapaz mandioca já plantei aí é é é plantar cana plantar cana seu e tá tá andando tá tá agora vou embora vou tomar café e agora vou tomar café aí ontem eu plantei cará esse pezinho aí é caral enchi de caraca também cara da terra então ó já tá começando a nascer minha mandioquinha né excelente mandioquinha graças a deus plantei aqui a área onde a gente descansa ali ó aquela área já é uma área prefeitura que tá recuperando ó tá vendo lá em casa né tá aí então vou então tô tô recuperando tudinho aqui né vou vou alcançar o fruta-pão vou alcançar o fruta-pão quando alcançar o fruta-pão seguinte eu vou rapaz meu divertimento é isso aqui rapaz rapaz eu recebi mais de mais de 15 mil pessoas querem saber a maneira de trabalhar na floresta com maior reutilizador de resíduo do brasil com maior com maior agricultor com rendabilidade que tem na área do brasil e meio de um hectare a minha renda era considerada era um lote de 42 alqueira de boi na época né na época é fui modelo a média de seis anos né começando em 99 terminei em 2012 por aí filha aí pode ver aí ó ó ó o tamanho de pé de seringa que é seringa que é da leite mas é mais da lei bebê não que de fazer fazer preservativas é cor de couro de rola que a fara de frio leite foi de ouro é eu fui visitar uma fábrica de capa de rola lá em um chico menos morreu então tá aí tudo recuperado minha área aí da prefeita né do do app que é uma área de prefeita que é fundo minha propriedade né então tá tudo recuperado graças a deus se não tá tudo capim assim tá tudo capim assim ó aí eu engrenhei com a prefeitura né e a prefeitura me liberou o secretário de obra me liberou pra gente recuperar 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 isso aqui graças a deus eu tô recuperando né agora que tava feita que tava feita então essa aqui é a minha a onde eu trabalho a onde eu 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 convivo nessa aqui eu vivo aqui cara eu vivo aqui ó mora aqui trabalho mais que eu quando é nada sessenta e três anos com a sessenta e três anos não tenho nada sessenta e três anos não tenho nada só que toda semana tem que ir lá primeiro colocar dois pinão no meu traseiro assim ó trombeca um que chega chega fazer assim faz isso que vai fazer meus olhos é um choque dão na traseira com dois pinão assim né coloca na gente chega chega vai sair faísca pelos olhos e aqui é minha piscina é rapaz negócio é tô falando com você né final de semana agora é eu gosto rapaz de fazer isso aqui saca de que que aqui rapaz os netos vem rapaz fica o dia inteiro pulando aqui dentro aqui o dia inteiro meu neto fica o dia inteiro pulando aqui dentro tá é impressionante viu a gente faz as coisas para eles mesmo né rapaz aí ó faço perdendo perdendo não que a gente come perder não pode estar foi a madura que eu como aí a foi de corpo passando a hora de pegar couve né de losão que ele é de losão então o que vocês estão vendo aí graças a deus vou então neto aqui rapaz faz a festa tá né tá aqui faz a festa a bombinha fica ele do posto aquilo ali enche sozinha a piscina só que a comarcega tá castigando muito né só tem aquela altura ali aí você fecha ali fecha ali e liga a bomba aqui ó ó liga a bomba que solar liga bom solar aqui e aí a aqui ó aquele tubinho ali ó aí enchar água da piscina aqui enche a piscina aí pode ficar direto comer na alta não gasta energia mesmo a não ser que o aguarda no brado né a velha você tá com o lá no viado no brado a cor aqui ó aí ó aí 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 que acontece aí você vai fazer a a ciência a ciência a esquerda tudo é ciência mas faz tudo errado tá aqui ó ó tá vendo aqui ó goiaba comer coco ah meu deus é coco da bahia sim coco da bahia então vou ó ó ó ó ó ó e ela tá com 8 minutos e rapaz não tá com pouco ainda né então se eu moro aqui na lá e ver bem aonde estou agora tô fazendo essa seca aqui ó ó agora estou fazendo essa aqui que tem vergonha mesmo e não tem vergonha que tem vergonha aqui ó ele gosta aqui ó fazer isso aqui dele ó tem vergonha minha bolinha tem vergonha essa é a bolinha mas só que ela tem peru é minha bolinha mas ela tem peru cachorro tudo aqui tem cachorro tem o nome de cachorro cama para tudo lado aqui ó ó a câmera ali outra aqui 12 câmeras duas aqui e mais duas duas ali trena duas ali debaixo ele vai duas ali ó para a cidade e lá atrás tem outra e mais tá aqui tô fazendo essa seca aqui ó ó vai mais essa seca aqui vai essa seca aqui vai vai longe meu deus olha a seca aqui vai comer um pedação aqui mas lá vai entrar para cá também né então é isso aí gente tá estamos aí não chegou nem nem é quarenta minutos quando chegou quarenta minutos eu vou gravar um vídeo agora vocês observa aí que eu vou gravar um vídeo como é que você esteja sucesso na na sua no seu canal nas redes sociais como é que você vai ter sucesso vai ter muito inscrito combi ter muito inscrito na sua rede redes sociais no canal no youtube eu vou gravar para vocês calma aí como é que você chega lá tá você vê esse canal eu tinha um canal com mais de duzentos e cinquenta mil inscritos só que esse canal era velho quando você faz a primeira vez demora mesmo aí aí com mais de duzentos e cinquenta mil inscritos a média de três mil de dois mil a quatro mil inscritos por dia eu tinha se é verdade que eu sou sucesso assim é um sucesso se não podia após fui viajar para o sul lá as pessoas ficavam doido querendo autógrafo é troço de assinatura né autógrafo é troço de assinatura né e aí